Bom, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir um like porque é muito importante mesmo Então arrebenta o botão de gostei, se inscreve no canal e também ativa o sininho, galera E, meu, vocês querem que o Madarama fique como meu amigo ou como meu inimigo? Deixem aí nos comentários, seja que ele fique como meu amigo, digita 1 Se você não quer, digita 2, beleza? E deixa o like pra ele continuar aparecendo aqui nos vídeos, beleza? Deixa isso aí, fiquem com o meu vídeo agora, valeu! Beleza, ai, ai, pelo menos aquele moleque não dormiu em casa hoje, né? Eu não suporto aquele cara, ai, meu Deus do céu, tá? Só de raiva pro meu avô ter me provocado e vou usar o banheiro dele também, ai, ai Tá, deixa eu entrar aqui, acentei, ai, 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 ai Ai, ai, que que é isso? 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 Ai São, São, Alguém está usando o seu banheiro Ai, meu Deus do céu, que que é isso? Que que é isso? O que é quem está usando? Quem está usando? Quem está usando meu banheiro agora? Meu Deus do céu Por que você colocou um negócio desse no seu banheiro? Saruto, você usou o meu banheiro Ah, abelha, agora eu não posso usar o banheiro Que tem um alarme de pessoas usando o banheiro Sim, ainda tem que colocar água em você Ai, meu Deus do céu Quem que é o idiota que coloca um alarme no banheiro? Eu A abertura vai me sentar aqui, ele vai dar isso, então É Belíssimo, não deu nada não Ai, 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 ai Porra, meu DNA não vai dar certo Beleza, meu Deus do céu, viu Vovô, eu não te entendo as vezes, tá bom Eu vou até embora agora, porque eu não quero conversar com você Não, vai conversar sim O que que você quer comigo? O que que eu quero com você? É O que que eu quero com você, Saruto? É, o que que o senhor quer comigo? Uma pessoa veio chorando Falar com seu pai E daí? Que foi? Essa pessoa se chama Madarama Eu não ligo pra aquele garotinho Saruto Não tem vergonha na cara, não? Por que vergonha na cara? Você está desrespeitando o seu pai, sua família Ele é um novo membro da sua família e você está desrespeitando ele Não, ele não é um membro da minha família Ele é sim Não é um membro Para com isso Ele não é um membro da minha família Ele nunca vai ser Ele não tem sangue Nem sangue Uchiha Ele não é da família Cadê o Sharingan dele? Por que ele não tem? Ah, e daí que ele não tem um Sharingan? Ah, então quer dizer que a Naomi não tem um Sharingan? Ela também não é da sua família? Não, mas ela tem sangue Uchiha Para com isso, Saruto Ele é teu irmãozinho adotivo Não é É sim Tá bom, tá bom Ele é então Só uma coisa Vovôzinho querido É Ontem quando você falou pra mim que eu estava entrando no Bande das Meninas Quero que você saiba que lá foi só pro teste, tá bom? Como assim? Bom, eu preciso treinar muito os meus dois olhos, vovô O meu gênio é Sharingan de Ourado e o meu gênio é Gandivino Como assim? Por que? Bom, tá vendo isso daqui, olha aqui pra mim Tá vendo isso daqui que sai do meu olho quando eu uso o Rina Sharingan? Ah Bom, eu acordei ontem, né? E eu vi uns negócios desse Desse negócio que sai do meu Rina Sharingan Só que gigante, sabe? E o meu chakra estava todo embaralhado Sabe o que era? Chuta Ah Ah Aquele meu eu do futuro de novo, vovô falando comigo Por que? O que ele falou? Bom, ele me deu uma cartinha, meio que um livro Das coisas que eu devo fazer Ele falou que eu tenho que cuidar dos Treinar esses meus dois olhos Porque vão ser esses olhos que vão me salvar, sabe? E falou que no futuro pra mim não confiar na Tsuna Porque a Tsuna trabalha pra alguém Você acredita nisso? Tsuna? Ele falou que a Tsuna trabalha pra alguém Eu só não sei pra quem que ela trabalha, sabe? Falou que pra mim casar com a Nara E também falou Que Pra mim cuidar de você e do meu pai Porque na onde que ele vive, digamos assim Vocês não estão vivos mais Estranho Tá, ok Vamos fazer o seguinte então, Saruto Vamos fazer o seguinte A gente vai treinar Mas antes eu quero uma coisa de você Pra você ser mais adulto O que? Você vai atrás do seu novo irmãozinho E pede sua desculpa pra ele E tenta conversar com ele Tá bom, vovô Vou fazer isso Pode deixar comigo, viu? Calma O que? Promete pra mim que você não vai bater nele? Claro que prometo Claro Então vai pra lá pra vila, vai lá Claro que eu prometo Brilho, eu estava com o dedo cruzado Eu vou Não vou Não gosto daquele garoto Ele vai vir comigo agora mesmo Ele vai se ver comigo Cadê aquele garoto agora? Ah não Ele não tá na minha casa Se ele tiver usando as minhas coisas Ai meu Deus do céu Cadê ele? Ah Esse é o meu piano Esse é o meu computador Oi pessoal Essa é a minha câmera Essa é a cama do meu pai Esse é meu banheiro Olha o meu livro Esse é o meu livro Você não quer me deixar fazer nada? Eu não gozo de você Porque você vai pegar meu pai de mim Não vou fazer isso não Como que eu posso saber Se eu posso confiar em você? Hein? Tem como você Tem que confiar em mim Entendeu? E se você se revoltar contra a vila E fazer igualzinho o seu pai? Ah Chega Vai atravessar os meus órgãos Vitais Você nem consegue me acertar Ai não consigo te acertar? Não Você não consegue Eu não consigo Vem aqui fora Eu não quero destruir a casa do teu pai não Do nosso pai quer dizer né? Do meu pai Do nosso pai Do meu pai Do nosso pai Jutsu bola de fogo Você tá brincando comigo Saruto Eu não quero usar meu poder contra você Ah vamos ver se você é forte então Vamos lá vai Você quer fazer isso mesmo? Ai Ah Então você usa a kunai explosiva Será que você aguenta o meu renegante divino então? Ah você quer usar isso contra mim então? Quero Vamos ver o poder Se são xaringans azuis então Ah Toma isso Eu quero que você escapa Você tem essa barreira? Ah Então você tem essa barreira? Que pena que eu consigo quebrar ela com um choco Ah Como você faz isso? Como você Ah é? Você sabe né? Que eu consigo entrar na sua mente né? Você usa tudo Você fala que é adulto Você fala que Tá crescendo O seu avô né? Mas acaba sendo mais criança do que eu Você é uma criança Saruto Não você não Eu vou ficar aqui E talvez eu te ensine uma lição De como ser um verdadeiro filho do Moruto O que? Eu sou o verdadeiro filho dele Não você O que que você falou? Eu não vou te perdoar Eu não vou te perdoar Volta aqui Desce aqui Sai 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 Eu não vou te perdoar Alguma coisa pra esse moleque De uma vez Por todas O que que você tá falando aí? Para de chorrar e vir pra cima Que tal nós dois então sofrer um dano? Como assim? Eu tenho uma coisa que meu pai conseguia fazer Eu também consigo fazer O que? Vai doer em mim também Mas vai doer em você mais ainda Faz logo Você tá falando muito Atrás de você Saruto O que? Atrás de você O que que tem atrás de mim? Sou um atitude de outra dimensão Ah 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 Meu Deus Você é forte Ah Isso é muito legal Eu consigo sair rápido Já saí daí Quero ver você sair daí Isso é muito divertido Você me obrigou a usar a chacada natural Você é muito bom Muito bom mesmo O que? Você não Isso é o problema Você é muito forte Mas é muito convencido Saruto Você tem que aprender A não ser um convencido Como esse Eu não sou convencido Não é minha culpa Eu sou o mais forte dessa vila A maior falha de um ninja É quando você pensa Que é o mais forte de todos A maior falha de um ninja É achar que o pai dos outros É o pai dele Não importa Não importa isso Ele é meu pai Não importa se não é de sangue Mas ele é meu pai Ele é meu pai auditivo Que está cuidando de mim E seu avô também É meu avô também Agora Na verdade já era meu avô Mas é meu avô Naruto também Ah Fica quieto Cozinha Ah Você doeu de boa Você falha muito Taruto Por que a gente não pensa De uma vez Você vai roubar meus pais E mim Eu nunca vou roubar os pais Eu não queria ser teu irmão A verdade é que eu nunca Eu sempre morei numa caverna Sozinho Tá Tá Vamos fazer o seguinte Então A gente pode se dar bem Mas se você Pegar as minhas coisas Eu vou ficar bravo Mas Taruto A gente mora na mesma casa É normal pegar alguma coisa tua Mas não pra te roubar assim Porque é a mesma casa Mas você vai pegar até As minhas coisas Minha espada por exemplo Não Eu vou pegar todas as coisas Eu acho bom Tá Meu Deus A gente fez uma bagunça Na vila toda Ai meu Deus No céu E agora Olha isso Se a gente tivesse brigado A gente teria que A gente teria Não teria ter destruído isso É Isso é verdade Mas tá Então Você é forte Viu Madarama Você é bem forte E por que seu nome é Madarama Bom O Zécio Que deu esse nome pra mim O Zécio te deu nome O Zécio Não vem aqui Eu vou te dar um novo nome Novo nome O seu nome vai ser Ah sei lá Eu não consigo pensar em nada Você tem cara Você tem cara de feijão O que? É Vou te chamar de feijão Não Não longe Faz isso comigo Por que não? Muito estranho O nome de feijão Você não gosta? Não Tá Madarama Tá Ah Uma coisa Que eu posso Fazer Pra gente se dar bem O que? Eu posso Eu vou lá pegar Eu daqui a pouco Volto e te mostro O que que é Tá bom Então parece que vamos ter mais um integrante na minha Kat Tch Tch Tch